Uma igreja solitária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. A Igreja Católica está presente em todo o território brasileiro, participando e servindo em diversas obras sociais. Ela é animada pelo Espírito de Jesus Cristo e se revigora nas comunidades eclesiais e na prestação de serviços ao povo brasileiro. O Espírito Comunitário dos Fieis ajudou a erguer centenas de paróquias pela caridade e fé. A Igreja é uma comunidade, é uma sociedade, é um povo, são pessoas, pelo conjunto você trabalha. E essas obras materiais, essas obras visíveis são necessárias que acontecem para dar essa visibilidade e a compreensão cada vez mais entre si e a aproximação das pessoas, uma vivência, uma interação de vivência. E nós sabemos como a Igreja é rica nesse sentido, pessoas humanas. Eu sempre digo, a maior riqueza que nós encontramos na Igreja hoje são as pessoas humanas. É claro que é importante a participação responsável de cada cristão na vida social. Mas é fundamental que essa participação ocorra também em comunidade. Isto é, é preciso que essa presença da Igreja na sociedade se faça cada vez mais através da participação organizada dos cristãos. Isto é, da caridade vivida de maneira organizada, da atuação das nossas comunidades na sociedade. A Igreja também participa efetivamente da sociedade por meio das pastorais sociais. Dentre várias ações, desde que foram criadas na década de 70, as pastorais conquistaram diversas vitórias pelo bem da sociedade. Elas estão nas paróquias para servir e fortalecer a rede de atenção e cuidados aos mais necessitados. Eu creio que a Igreja tem aspectos, tanto na promoção social, como na transformação social, como na assistência social. E que ela traz isso desde a sua gênese, desde o começo da Igreja. Ela teve, justamente, essa missão de poder, por causa do Evangelho, que é estar de nosso diferencial, por causa do Evangelho, irmos ao encontro do outro como nosso irmão. Então, aqui nós encontramos e queremos dar a mão e, ao mesmo tempo, servir para que essa sociedade seja mais justa, mais humana, mais fraterna, mais solidária, que, no fundo, é aquela construção da civilização do amor. As ações missionárias e as pastorais sociais agem em movimentos de defesa dos direitos dos mais necessitados, dos excluídos. O Papa Francisco chama a todos os batizados a uma conversão missionária, uma igreja em saída para testemunhar o Evangelho e a vida de Jesus Cristo. Para seguir Jesus Cristo e servir nos trabalhos do reino, é necessário despojamento. Nós recebemos mais do que damos, né? É uma recompensa que a gente não pode nem medir, não pode calcular. É preciso ter o Espírito do serviço, né? Então, isso realmente traz muito mais alegria e felicidade do que qualquer coisa desse mundo, né? É preciso ter o Espírito do serviço, né?